Queres um sorriso assim? Estou toda a espera de quem é para vir a Medantália. Olá, meu nome é João Silva. Tenho 27 anos e vim do Porto. Estou agora na Turquia com o meu irmão. Vim fazer um tratamento aos dentes. Um procedimento estético, meramente. A Medantália foi a nossa escolha para tal, não por nenhum motivo concreto, mas porque foi praticamente o que nos apareceu primeiro e o que estudámos primeiro. Estamos muito contentos com este tratamento e com toda a recepção da Medantália. O pessoal aqui é altamente. É um país muito bonito. Viemos praticamente fazer umas férias de 7 dias cá. Eu recomendo a toda a gente, tendo em conta os valores que se praticam cá contra os valores que se praticam em Portugal, é de facto um caso a pensar. Se alguém precisa fazer um tratamento aos dentes, seja estético, seja recuperar dentes, etc. Eu recomendo muito para ir em cá. Obrigado, minha Natália. Obrigado, minha Natália. Tchau, tchau. Fui, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.